Segundo livro de Samuel, capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebron. E a Davi nasceram filhos em Hebron. Foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita. E seu segundo, Kileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. E o quarto, Adonias, filho de Rajite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Abner faz aliança com Davi. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Ayá. E disse esbozete a Abner. Por que entraste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de esbozete e disse. Sou eu, cabeça de cão, que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner e outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque eu temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo. De quem é a terra? E disse. Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo o Israel. E disse Davi. Bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é, não verás a minha face se primeiro me não trouxeres a Mikal, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a esbozete, filho de Saul, dizendo. Dá-me minha mulher Mikal, que eu desposei por cem prepúcios de filisteus. E enviou esbozete e atirou a seu marido, a Pautiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando de trás dela, até Baurim. Então lhe disse a Abner. Vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo. Muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo. Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi, em Hebron, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi, a Hebron, e vinte homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi, Eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei meu Senhor todo o Israel para fazerem aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim, despediu Davi a Abner e foi-se ele em paz. Joabe mata Abner a traição. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebron, porque este o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele deram aviso a Joabe, dizendo, Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse, Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente. Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebron, Joabe o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo e feriu-o ali pela quinta costela e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois, ouvindo, disse, Inocentes somos eu e o meu reino, para com o Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abizai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto a Azael, ao seu irmão, na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava, Rasgai as vossas vestes e singivos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E, sepultando a Abner em Hebron, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse, Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi come esse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo, Assim Deus me faça e outro tanto, se, antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo entendendo pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo o Israel entenderam, naquele mesmo dia, que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos, Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu, hoje, estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade.